Em Divinópolis, um ladrão pediu uma corrida a um taxista e roubou o carro do trabalhador. No entanto, ele foi preso na BR-494. Confira os detalhes na reportagem com Simoni Oliveira. Em Divinópolis, um homem de 38 anos foi preso na rodovia BR-494 entre Divinópolis e Nova Serrana após roubar um carro de taxista. A vítima disse à polícia militar que o assaltante solicitou a corrida e, ao chegar ao destino final, anunciou o roubo e disse que estava armado. O criminoso fugiu com o veículo, uma máquina de cartão e documentos pessoais do taxista. O carro era rastreado e a polícia identificou o veículo no sentido Divinópolis, perto de uma estrada vicinal. Após buscas, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia. O veículo foi recuperado. Ainda, segundo os militares, o ladrão tem passagens por tráfico de drogas, roubo e furto.